Salve galera, nessa videoaula a gente vai aprender como criar tópicos de notícias e inserir notícias no seu site, certo? Eu só queria lembrar que na última videoaula nas configurações, a gente deixou essa opção aqui marcada. Vamos ver, usar o sistema de tags. Seria essa opção aqui, usar o sistema de tags, certo? A gente não pode deixar essa opção marcada se aquele módulo que eu mostrei na última videoaula não estiver instalado, porque se essa opção estiver marcada e o módulo não estiver instalado, vai dar um erro na hora de você enviar uma notícia. Ele vai dar uma tela branca, porque ele vai procurar o módulo, não vai encontrar e vai dar a tela branca. Então se você ainda não instalou o módulo tags 2.30, você não pode ativar essa opção, só para prevenir eventuais problemas. Então nesse momento a gente vai gerenciamento de tópicos, aqui ou nesse link aqui de baixo e vamos criar tópicos de notícias. Vamos lá, nome do tópico, vou colocar atualidades. Descrição, vou deixar vazio. Tópico relacionado, vou deixar vazio. Cor dos tópicos, vou deixar preto mesmo, fica só o seu critério aí. Publicar como submenu, não. Publicar na página inicial, sim. Imagem do tópico, eu vou deixar blank, ou seja, vazio. Permissão para aprovação. Quem é que vai poder aprovar as notícias enviadas para esse tópico? Eu vou deixar somente administrador. Somente os administradores terão permissão para aprovar as notícias. Permissão para envio. Quem é que pode enviar? Eu vou deixar somente visitante desmarcado. O visitante não vai poder enviar notícias. Somente administrador, usuário e professor. Permissão de visualização. Quem é que vai poder visualizar as notícias desse tópico? Fica a seu critério. De marcar ou marcar o visitante. Certo? Eu vou deixar marcado. O visitante pode visualizar, porém não pode enviar e nem pode aprovar. Então vou adicionar o meu tópico. Vamos criar mais um tópico. Vou botar aqui export. Descrição. Vou deixar vazio. Tópico relacionado. Eu não vou relacionar ele a nenhum outro tópico. E nem vou publicá-lo como submeni. Vou deixá-lo na página inicial. Imagem. Vou deixar vazio. Permissão de aprovação. Mais uma vez. Somente administrador poderá aprovar para envio. Somente visitante não vai poder enviar. E visualização todo mundo pode visualizar. Beleza. Nós já possuímos dois tópicos de notícias. Então vamos publicar uma notícia. Ok? Você vai clicar nessa aba aqui. Ele vai te redirecionar para essa página. Nós vamos começar a publicar as notícias do site. Eu utilizo uma extensão do Firefox. Chamada a DummyLipson. O que ela faz? Ela me gera texto. Texto dummy. Ou seja, texto. Somente para preenchimento. Essas coisas. Você pode colocar. Vou usar ela aqui só para popular a minha notícia. Então vou gerar um texto qualquer. E no título da notícia. Você vai digitar aqui. Você vai escrever o título. Certo? Um título qualquer para a tua notícia. Ou sei lá. Digite um título qualquer. Vai escolher qual tópico ela vai aparecer. Vai perguntar aqui se quer que mostre a imagem do tópico. Eu vou deixar não porque eu deixei as imagens dos tópicos vazias. Ok? A posição da imagem. Vou deixar do jeito que está. Porque enfim, não tem imagem nenhuma. Publicar na página inicial. Vou deixar assim. O autor. Ele vai perguntar aqui para quem aqui é o autor. Vou deixar como está. Aqui é o texto introdutório. Eu vou colocar um pequeno texto. Certo? Texto complementar. Eu vou digitar o restante da informação. Lembrando que eu posso adicionar aqui uma imagem. Clicando nessa pastinha amarela. Certo? Depois eu vou clicar nessa outra pastinha amarela. Nós temos a nossa categoria da imagem de imagens que nós criamos nas videoaulas passadas. Isso aqui é o debug que eu deixei ativado. Eu deixei andado um erro antes da videoaula. Eu acabei esquecendo de desativar. Desconsiderem essa informação. Clicando nessa aba eu posso digitar um nome para a imagem. Escolhi a categoria. E aqui eu escolho o arquivo da imagem. Ordem de visualização. Exibir imagem sim e não. Mas como eu já possuo uma imagem. Eu vou mandar listar. Clico sobre a imagem. Ela vai aparecer aqui. Eu clico em inserir. A imagem ficou gigantesca. Eu vou redimensionar ela. Com ela selecionada. Ela ficou foi embaixo. Ah. Ficou foi no meio aqui. Eu arrasto ela para onde eu quiser. Não é aqui que eu quero. Ela vem aqui. Ela está no topo. Ela está aqui no topo. Aqui é o texto introdutório. O texto complementar. Minha imagem e o restante do texto. Eu clico nela. E seleciono aqui. Alinhar à esquerda. Ele puxa o texto para cá. Descrição. É a meta description. Eu vou colocar uma pequena parte do texto introdutório. Meta keywords. São palavras chaves. É separada por vírgula. Posso colocar quantas eu quiser. Geralmente eu deixo no máximo 5. Fica a seu critério. E é evidente que elas não podem ter o mesmo nome. Aqui seria um arquivo em anexo. Que eu posso enviar ou não. E uma imagem que eu também possa anexar ou não. Vou deixar vazio. Porque eu não quero anexar nada. Nas opções. Nós temos aqui. Aprovar. Se eu enviar ela do jeito que está aqui. Ela já. Se eu clicar em publicar. Ele já publica automático. Mas eu posso marcar aqui. Uma data e uma hora. Para que ela seja publicada. E uma data e uma hora. Para ela sair do ar. Certo? Se eu marcar aqui. Desativar HTML. Ele desativou HTML. Aqui desativar emoticons. Ele vai desativar emoticons. De repente. Eu posso ter uma combinação de caracteres aqui. Que vai gerar um emoticons. Ele vai ficar uma carinha aqui. Sem que eu queira. Entendeu? Então eu vou. Desativar os emoticons. Mas não desativar HTML. HTML você. Deixa desmarcado. A opção. Desativar HTML. Desmarca isso aqui também. Deixa logo. A notícia aprovada. E publica. Pronto. Publicamos uma notícia. Vamos publicar mais uma. Aqui embaixo. Já tem a minha. As minhas opções. Para que eu possa publicar uma nova notícia. Então eu vou gerar outro texto aqui. Aleatório. E eu vou publicar dessa vez em Esports. Então vamos digitar o texto da notícia. O título da notícia. Perdão. Mais uma vez. Mostra a imagem antes do tópico. Vou deixar como não. Posição. Desconsidero. Porque não tem imagem. Publicar na página inicial. Sim. Autor. Eu deixo o autor. O jeito que está. O texto introdutório. O texto introdutório. É um pequeno texto. Não vamos colocar também um texto muito longo. Só que lembrando que você digita o texto da notícia. Estou utilizando o texto do Dami aqui só para exemplificar. O texto complementar. Descrição. Você digita a descrição. A descrição. Se é um texto. Como eu falei. Pode ser uma pequena parte. Da introdução. Palavra-chave. Você vai escolher. Vou deixar assim de novo. Para ser mais breve. Selecione um arquivo para enviar. E selecione uma imagem para anexão. Vou deixar vazio. Fica a seu critério. Marco. Desativar a mod. Quando se publica. Como vocês podem ver. Eu já tenho dois tópicos. E duas notícias. Uma. Para cada tópico. Se eu vier aqui. Clicar em notícias. Eu tenho as duas notícias aqui. Atualidades. Esportes. Leia mais. E vai me mostrar. A notícia inteira. Ok. Vamos agora. Verificar os blocos. Do News. Vamos ver o que é que a gente pode. Adicionar de. Mais informação. Quando o usuário. Clicar. Em notícias. Então eu tenho a minha página inicial. Da minha administração. E vou clicar em blocos. Módulos. Módulos. Notícias. Página. Página principal. Quero que ele exiba todos os. Todos os blocos. De todas as páginas. Todos os grupos. E quero que ele exiba também. Os blocos visíveis ou não. Então eu quero que seja todos os tipos. Páginas. Perdão. Páginas. É todos os tipos também. Por isso que não apareceu nada. Páginas. Aí nós temos aqui. Tópicos de notícias. No caso. Vai ser um bloco. Que. Vai exibir. Todos os tópicos. Disponíveis. Na minha sessão de notícias. Eu quero que. Eu quero que. Ele seja exibido. Certo. Eu vou clicar em editar. E aqui. Eu vou dizer que ele vai ser exibido apenas. Certo. Na sessão de notícias. O título vai ser somente. Tópicos. E os grupos autorizados a visualizar esse bloco. Serão todos os grupos. Administrador. Usuário. Visitante. Professor. Nosso. E. Nós temos. O nosso. Nosso bloco de tópicos aqui agora. Tópicos. Atualidades. Esportes. Vamos ver o que é que ele tem mais de bloco aqui. Notícias. Todos os tipos. Todos os tipos. Ele era para ter salvado isso aqui. Mas ele não salvou. Creio eu que algum probleminha na. No AMP. Porque na verdade. Eu utilizo o. O Vêntrico. Estou fazendo. Estão fazendo. Os videoaulas com AMP. Porque eu considero ele mais simples. Para. Usuários. Iniciantes. Alguma. Deve ser. Alguma extensão. Deve estar bloqueada. Alguma coisa do tipo. Aqui. Nós temos. O navegar pelos tópicos. Aqui. Eu seguro ele. E arrasto para onde eu quiser. Eu arrasto ele aqui para cima. Vamos soltar aqui. Navegar pelos tópicos. Vou clicar para exibir. Clico em editar. Aqui em visível em. Marco em. Somente na seção de notícias. Seleciono o grupo de professores. Mostrar contagem não. Dá um F5. E aqui eu tenho. Os tópicos. Uma caixa de seleção. E uma. Lista. E um menu em lista. Normal. Espera aqui. Eu vou agora. Deixa eu marcar logo. Todos os tipos aqui. Que ele vai mostrar logo. De uma vez todos os. Os blocos. Que eu tenho disponíveis. Ó. Navegar. Pelos tópicos. Que é esse menu aqui. Eu vou. Eu vou. Aliás. Perdão. Esse. Tópicos. Eu vou desativar. E o navegar pelos tópicos. Eu vou. Deixar. Na direita. Aí ele já muda. Veio pra cá. Se eu vier pra página principal. Ele some. Se eu clicar em notícias. Ele já aparece. Pronto. A gente já. Viu a questão de configuração. Do news. Vamos ver agora as permissões. Permissão de aprovação. Quem é que pode aprovar? Aqui é uma. São. No caso são permissões globais. Certo. Nesse caso eu vou deixar somente. A permissão de aprovação. Pra administrador. Permissão de envio. Quem é que pode enviar? Eu vou deixar. Todo mundo marcado aqui. Menos o visitante. Aqui eu só tô fazendo pra. A nível de conhecimento. Porque já vem tudo configurado. É. Porque eu já configurei isso. Nas preferências do módulo. E ele já pega. Entendeu? Isso aqui é somente se futuramente você criar um grupo de usuários. Né? E. Quiser vir aqui. Aliás. Você vai ter que vir aqui pra. Mano. Essas permissões pra ele. Permissão de visualização. Ele já vem com tudo marcado também. Você clica em enviar. Aqui você vai apagar. Apagar notícias. Certo? Você vai. Selecionar aqui. As notícias que você quer apagar. Aqui é pra exportar. Um folheto informativo. Um folheto informativo. Um folheto informativo é tipo uma newsletter. Né? Você vai selecionar aqui. Vai colocar um cabeçalho. Um rodapé. E vai enviar. Estatísticas. É. No caso. Os tópicos. Existentes. Quantos artigos tem em cada tópico. Quantidade de visualizações. Quantidade de artigo. De arquivos anexados. A quantidade de artigos expirados. E autores exclusivos. Né? E uma série de outras estatísticas aqui. É que é o gerador de metatags. Eu. No caso. Particularmente. Nunca precisei usar isso. Mas ele vai. Te permitir aqui. Colocar uma lista de metatags. Que. Não devem aparecer. É. Nas palavras-chave. Descrição. Essas coisas. Na hora da criação de notícias. Certo? Então é isso aí pessoal. A gente já viu. Como instalar um módulo. Vimos como configurar. É. O módulo News. É. Nas. Futuras. Videoaulas. Eu vou abordar. Outros módulos. E na próxima videoaula. A gente vai ver. A questão de. Instalação de. Novos templates. Até mais pessoal. Tchau.